Segue-se masculino muito maltratado. Vítor! Já identificaram o corpo? Aqui na terra toda a gente conhece o David, já saberia. Quando um crime violento numa pequena cidade abala a juíza. Mataram ou não mataram o André nessa noite? Não vamos dar! Valores, princípios, amor, justiça, tudo é posto em causa. Está a ficar muito complicado para si, sabia? Vai falar ou não? E a morte tudo dissolve. Causa própria. A nova série da RTP1. Estreia, dia 5 de janeiro, às 21h, na RTP1. E aí E aí E aí